Música Alô, alô amigo internauta, voltamos aqui a Maceió, vamos para a decisão, partida final São Paulo e Minas Gerais, as duas melhores seleções até o momento na divisão especial No campeonato brasileiro de seleções na categoria juvenil As duas seleções com melhor campanha chegando na final Vamos então ver como jogam São Paulo e Minas Gerais A seleção de São Paulo começa com a Jaque, número 12, a Karina, número 5, a Karina Malaquias, número 6, Gabi, número 3, Duda, número 9, Ediana, número 2 Técnico do Valde Santana Nunes, assistente Carlos Noia e Cristina Porto Alves A seleção de Minas Gerais começa jogando com a Natália, número 10, Elis, número 8, Kimberley, número 11, Stephanie, número 4, Arraiane, número 6 Técnico Marcelo Bencardino, assistente Luiz Rocha Primeiro árbitro é Carioca, é o Marcelo Leandro, segundo árbitro Carlos Figueiredo E os fiscais aí de linha, Karina Cadena de Alagoas, Catlin Marinho de Alagoas Essas são as meninas que estão na mesa, né, as apontadoras Os fiscais de linha, Leandro Medeiros, o Fernando Santos, o Daniel Troncoso e o Marco Martins A galera que vai pro jogo então trabalhar nesta partida Aqui na CBV também Nosso time escalado, nosso Ladir Salve Firme como palanque no banhado ao meu lado Pra acompanhar mais esse jogo Tudo bem, né, seu Ladir? Vamos espantar o sono e vamos pra final agora Tudo bem, um pãozinho com linguiça espanta, espanta a fome, espanta a sonolência E até porque é um jogaço de vôleibol que promete muito Já no primeiro rali, caindo Já derrubaram a placa Quase que quebraram o ginásio aqui, o primeiro ponta de São Paulo Destruíram a faixa lá, ó, onde fica a minha casa Na recuperação de bolas mineiras, mas mesmo assim Pontuou a equipe de São Paulo Por certeza, Claudião, promete muitas emoções Nesta grande final das duas equipes Que fizeram por merecer estar aí na final Muito bem Aí você vê a equipe paulista posicionada Ali na rede, a Karina Malaquias e a Gabi Levantando a Natalha, essa bola da Raiane foi pra fora É ponto pra seleção de São Paulo O levantamento foi perfeito De manchete lá na saída E ela, por preciosismo, explorou mais o bloqueio Nunca, por ninguém foi pra fora A Cleisa, capitã de Minas Gerais Aí mais um erro na recepção mineira Ponto pra seleção de São Paulo É o terceiro ou é o quarto ponto? 3 a 0 Abriu 3 pontos Pelo menos a nossa A nossa Simuleira Assim É o saco pra fora agora Primeiro ponto da seleção mineira Taca no bloco A bola volta Ponto Pra seleção de Minas Lembrando o pessoal aí Que fizemos uma limpeza agora no WhatsApp A partir de agora você pode começar A mandar a sua mensagem Se você por acaso enviou mensagem aí Num intervalo, né? Por favor Mande novamente Que bom saco da Gleice Manda pra lá, Gabi Stephanie Tentou atacar ali Bola largada Pega a Belinha Tentou a Kimberley Jaque pra Gabi Que vira ponto da seleção de São Paulo Expertíssima levantadora de São Paulo Quebrou o bloqueio Todo mundo A lógica era Imaginar que essa bola fosse pra ponta Pela situação do Rally Mandou uma bola rápida na saída Muito bem aproveitada Pela número 3, Gabi Lembrando também o pessoal Pra mandar a mensagem E colocar o nome Por favor Sacando aí a Karina Karina Falaquias Voltou de graça A Gabi na rede Só escorou Mais um ponto pra seleção de São Paulo 5x2 O passe Queria ter sido bom Mas ela Queria ter empurrado mais A bola lá pra posição 2x3 E ficou aqui Entre a 3x4 E de graça Pra São Paulo Olha o saco pra fora agora Aqui é a Uzipa E queremos mandar um beijo Pra Stephanie Dizer Que estamos na torcida por ela Aí a Karina Mandou um torpedo tão forte Que a bola foi pra fora Dando ponto de graça Pra Minas Gerais E os dois pontos Dos três pontos Dois de Minas Gerais Foram em erro de saco de São Paulo Recebe lá a Duda Ela passou e atacou Pegou a Elis Levanta a Natália Bola da Stephanie Ponto pra seleção de São Paulo Falha total do BF de São Paulo A bola flutuou demais A oposta A Gabi Puxou muito a central A número 2 A Diana Ficou aberta A Diana E se aproveitou A ponteira mineira Vai São Paulo Vai Milena Testoni Estamos torcendo por você Beijos da Tia Naná De Guaramirim Santa Catarina Gabi Gabi entrou embaixo da bola Só pôde Passar Agora o Levantador de São Paulo Sempre se pôs Subiu antes Primeiro ataque Primeiro a defesa Eu sempre digo isso Pra meus Levantadores Primeiro a defesa Aí sim Faz a leitura E faz a infiltração rápida Se não pegar na bola Tudo igual 5x5 Jogando o voleibol Sacando aí a Elis Bom saque da Elis Em cima da muda Ponto de Minas Gerais Tão bom Tão bom Claudio Foi de ponto direto O Silvio de Cascavel Cascavel hoje é Minas 100% Nath Boa transmissão Grande abraço Aladir Pai do voleibol em Cascavel Ô Silvio Obrigado Obrigadão com a gente de novo Aí o primo Tá Levantador de Minas Gerais Vamos Minas Vamos Elis A melhor central do campeonato Fã-Clube de Manaus E bola da Duda agora Belíssima Diagonal Ponto para a seleção de São Paulo Errou por sua vez O bloqueio de Minas agora Aqui ele puxou demais Em sua central E a bola ficou curta Favorecendo muito O ataque da ponteira de São Paulo Lá em Minas Gerais Vai Stephanie Galera da UZIPA Está na torcida Primos Carly Thiago Willian Tia Risley Na torcida por Minas Gerais Em especial para a levantadora Nath Orgulho da família Agora para Kimberley Mas o que que é isso Kimberley Estourou na bola O que que a Kimberley Quis fazer Eu não entendi Pelo amor dos meus netinhos Kimberley Totalmente equivocada Tocou a bola aqui Que bancada Família Figueirão Assistindo o jogo Desfibrilador E Samu Apostos Os paramétricos Já estão avisados Pois hoje é um infarto Bloqueio de São Paulo Com a Diana Ponto de São Paulo 8 a 6 Temos a parada técnica Agora pegaram a Stephanie O bloqueio Agora não flutuou Ficou marcando A bola curta E a Stephanie Entrou no bloqueio De São Paulo Levou a bola no pé O Leno de Caxambu Tem que colocar a Cissa É ela que coloca O Minas Pra frente Começou a sessão Corneta Torcida muito grande Pela equipe paulista Familiares e amigos Bora São Paulo Vai Gabi meu amor Diz o Alcântara Começou a chavecagem Aqui do Alcântara Ai meu Deus Vai a vinheta aí ou não? Vai a vinheta Vai a vinheta Vai a vinheta É o amor Rapaz Chitãozinho chorou Você vê nós cantando Vamos processar a gente Minas Gerais Montes Claros E Birité Contagem de Minas Contagem e Belo Horizonte Todos ligados na torcida Por Minas E pela levantadora Luana R7 O fã clube Já está reunido De olho na final Torcida por Minas Gerais E por você Obrigado para os pais E a torcida mineira Somos um só time Não torçam Contra o nosso time Precisamos apoiar Diz a mãe da Luana Parabeniza também A Cleide dizendo aqui Parabeniza a organização A comissão técnica Em Minas E a Federação Mineira Pelo apoio Aí mais um ponto Da seleção de São Paulo A bola foi para o chão A Duda A Duda estourou a bola No bloqueio Passando mais um ponto Para São Paulo 9 a 6 E ataque pelo meio Até agora Na dica de nada Só pelas pontas Levantamento aí Foi da Natália A bola voltou A Natália Deu um soquinho na bola Duda Pela Belinha Teve toque na rede Toque na rede Ponto de São Paulo 10 a 6 Torcida de Boituva São Paulo Para a equipe paulista E para a Líbero Paulina Beijos da mãe Lica Da avó Eurides Do irmão Sebastião E da tia Cláudia A Líbero São Paulo Que é prima da Sobrinha Prima da Fofão Sobrinha É parente Sacou a Gabi Pegou a Belinha Levanta a Natália Muito longe da rede Levantamento da Natália Agora Já que levantou Lá na ponta Banda No bloqueio A Duda Ponto de São Paulo Pegou Pegou Na número 6 De Minas Gerais Central Rayane Vai Minas Beijos Para Stephanie Para Luana E para os vilões Daqui de Belo Horizonte Lara Pimentel O Matheus E o Marco Túlio Estão em patrocínio Na torcida Por Minas E pela Cissa Abraço Para Luana E Stephanie Da Milena Santa Luzia Na torcida Por Minas Ticarlin Vamos com tudo Minas Arrebenta Convidado especial Mariana E toda a família Moraes Brasil Todo na torcida Pela Jaqueline Hashtag Gol São Paulo Gabi São Paulo Estamos todos Na torcida Pai Ma E é Igreja Manancial Da promessa Tatuapé São Paulo Diz a mãe Coloca Figueroa Marcelo Mais um Hashtag Aqui Coloca Cissa No Minas Bela transmissão Parabéns Monique São cornetas Vou ter que contar Meu amigo Hoje está todo mundo De corneta Na mão Ali Não tem problema É que o senhor Estava falando Com o microfone Desligado Quando o senhor Ligou Você começou a falar Vai para o saque Agora Gabi 12 a 6 O placar está dobrado Mais um bom saque Mais um bom saque Bela diagonal Stephanie Ponto para a seleção mineira É Dos 7 pontos 2 é dessa menina A ponteira Número 4 De Minas Gerais Stephanie Duas Duas bolas Atacadas da mesma forma Direto para o chão Diagonal Curta Em cima do bloqueio Duplo de São Paulo Já vai para a invenção De 5 a 1 Aí o time mineiro Vai para o saque A Luana Levantadora Luana número 7 Pegou lá no fundo a Luana Não era a Luana Não era a Gleice A Gleice Que espetáculo de bola Que ela pegou Já que colocou Na ponta Para a Duda Ponto de São Paulo Ela virou Prepara-se a Duda Para sacar Muito forte Ponto de Minas Saiu na hora certa A capitãe mineira Leice Deixando a bola tocar Para fora Ponto para Minas Gerais Sacando aí a Stephanie Já que colocou Na medida Para a Karina Pontoar É Falhou A Cissa Agora Porque a ponteira Atacou muito para baixo Rente ao borde da rede Então O posicionamento Da mão dela Estava totalmente errado Mas não tira o mérito Do belo ataque Da Karina A ponteira De São Paulo Tentou uma segunda bola Lá A Karina Malaquias Quem explorou o bloqueio Foi a Gleice Ponto de Minas Gerais 14 a 9 Não aproveitou O contra-ataque A central de São Paulo Número 6 Karina Malaquias E no contra-ataque Minas Explorou o bloqueio Fazendo mais um ponto Sacou aí a Stephanie Lá no fundo Lá no fundo Mais uma bolaça Da Karina Souza Ponto de São Paulo Mérito da levantadora São Paulo Está acelerando a bola Não deixando a central Chegar Uma vez que A Karina Malaquias Segurou a central De Minas Gerais Mas se segura Não é falta Ladino É Mas não pegou Pela cintura Está valendo Então está bom Só pelo pescoço É que vale Levantando a Luana Pega a Diana Karina Malaquias Ela colocou na medida Na medida Para a Gabi Que mandou fora Na verdade A bola ficou um pouquinho Nas costas dela Ela entrou embaixo Também Ficou sem ângulo Para atacar E quando atacou Foi alto Lá para fora Ponto para Minas Gerais Sacando aí A Cissa Olha para o chão Da Karina Malaquias Primeiro ataque pelo meio Quem faz é São Paulo Muito bem executado Mais um ponto paulista É o décimo sexto Segundo tempo técnico Da partida Aí a galera Tem até um lençol ali Que beleza Olha lá É a bandeira É a bandeira de Minas Gerais O que é isso? É a mãe da Beliga Eu falei Mas o que é isso? Eu falei Eu sei que tinha um nenêzinho ali Escondido Mas é nada É a bandeira de Mar Mas é que o pezão da criança Ali está na frente Olha o tamanho da bicanca Está escondendo a logo É Eu demorei para perceber Me perdoe Aí os mineiros Não deixem o pai dela saber Mas a Elis de Minas é muito gata Meninas do Minas Tênis Clube Meu Deus do céu Olha o que que mandaram para você Ela diram uma costela de chão aqui Quem foi o malvado? Vamos ver o 4 Não falou aqui 4-2? 4-2 É do Paraná 4-2 é da região do Guarapuava Meu Deus do céu Isso é uma sacanagem Isso é a região do Guarapuava Ponta Grossa É ali no Paraná É Aqui é o Samuel Amigo da Maria Cecília Atleta de Minas Mais conhecido como Cissa Minas Gerais inteira está torcendo Queremos a Cissa Ex-atletas da UZIPA Torcendo em peso para Minas Um beijo para Stephanie de Trigueiro É bom esclarecer que a Cissa está em quadro Está jogando e faz tempo Olha o levantamento da Jaque Vira a bola a Duda Ponto de São Paulo São Paulo está pondo a bola na mão da levantadora Com isso ela é muito habilidosa Está quebrando Fragmentando o bloqueio de Minas Gerais E o Alcântara dizendo aqui Aquele que mandou lá O recadinho para a Gabi Meu amor Ele diz Savecagem sempre, Claudio Minha namorada merece Diz o Alcântara Bom saque Gabi Olha o bloqueio de Minas Gerais Ponto de Minas Gerais Essa bola nunca para a Gabi Ela está totalmente desfavorável para atacar Essa bola tem que ser pela 6 Fundo A Marina de São Caetano Grande beijo para a Bela E para a Nath de Uberlândia Bola toca ali na fita Pega a Paulina A Jaque levantando Veio o ataque de trás lá da Milena Está valendo Está valendo A bola passou Espetáculo a defesa de São Paulo agora E o bloqueio Pegou a Stephanie Elis De trás Bola ainda não caiu E aí ficou travada lá da Paulina A Líbero não conseguiu passar A Duda estava no chão Obstruíram o caminho da Líbero Não teve como passar por cima da sua companheira Foi um carrinho, digamos assim, da Duda na Líbero Aí é o pedido de tempo do técnico mineiro Lembrando sempre que nós Queremos que a pessoa assine a mensagem Para que possamos divulgá-la aqui Bora Stephanie, Josias e Clóvis Está na torcida por você Eu vou denunciar o Cláudio aqui no ar, viu? Ao vivo É mesmo? O senhor está muito ganancioso Egoísta Eu estou sentindo um calor danado aqui É isso que eu olho para trás O ventilador está só para você Mas que bárbara Ah, não fui eu que coloquei ele O senhor fala que é meu parceiro Que é meu amigo Ele não vira aquele ventilador ali Quebraram o negocinho dele de virar para lá e para cá Será que meu coração aguenta? Coloca a Luana Pedrinho do Oli Como assim? Pedrinho do Oli É, mas eu não entendi Nem eu Pode ser que o Oli seja um bairro Alguma coisa assim, né? Ou um clube Toda a família Viginesc Na torcida pela Nath Do Minas A transmissão está ótima Parabéns Dóris e Flávia De Uberlândia Chama atenção para o mergulho para a direita da Líbero de São Paulo Colocando a bola na mão da levantadora Espetacular Aí a alteração na equipe de São Paulo Faz a inversão de 5-1 O Durval Vai sacar lá a Júlia Ela que é a levantadora à reserva Quem entrou foi ela e a Lô A Lô Que é Lô Raina Stephanie Pega a Duda Levantou a Milena A Milena não A Júlia, né? Que entrou A bola voltou na Lô A bola ficou baixa Ficou baixa Ela já tem Já tem essa Característica Contra a base De meter a bola na rede Foi o que aconteceu de novo Tem que ser largada Essa bola longa Lá na posição 1 5 no fundo da quadra Quem sabe surtisse o melhor efeito A pita aí foi para dar uma acordada Na moçada que está com sono Aí nesse domingão de tarde Viu? Rapaz, os grilos lá dentro do pavilhão Riquilhar sumiram daqui Saque para fora É ponto de São Paulo Eu não fico mais aqui Com esse cara pitando No meus ouvidos Só falta um jogo Seu Ladiente Estamos chegando ao final De mais um CBS Realizado com muito sucesso Pela Confederação Brasileira de Vôlei Mal Equivocado Saque da número 9 de São Paulo A Duda Foi para baixo De mais Quase que faz um badá Lembrando que a qualidade Da nossa transmissão Se deve a parceria com a NET Maceió A NET presente Em milhares de lares brasileiros Não poderia se ausentar Ou se omitir De participar também Das emoções do CBS Aqui em Maceió E que bola agora da Lua Meu amigo Entrou para isso Entrou para derrubar a bola Na segunda tentativa Assim ela fez Cláudio Dá para colocar de novo o número aí Espera um pouquinho né Vou dar um recado aqui Porque eu estou sem celular E muita gente manda mensagem No WhatsApp para mim E o meu WhatsApp Lascou o CC O número entra toda hora lá dentro É Então Os amigos e amigas Que estão mandando mensagem Porventura Estejam mandando mensagem para mim Por favor usem o WhatsApp Da transmissão Da CBB Mas não vai mandar Aquelas coisas feias Que vocês costumam mandar Para o ladinho Pelo amor de Deus Não, não, não Mas por favor De jeito nenhum Só mensagem Mensagem familiar É Que o padre pode ler lá na missa Que sejam legíveis E audíveis Que bola da Cissa Hein meu amigo A Cissa que passou mal aí Na última partida Esteve no hospital Ela com a Figueroa Tiveram uma intoxicação alimentar Mas já está tudo bem com as duas Eu passei mal de manhã Mas agora estou bem melhor Trocou lá o atendente O ladinho melhorou rapidinho Mas melhorei rápido rapaz Prepara o saque lá Raiane Longo Fora a bola Não foi tão longo assim né Foi longo Mas não foi longo Foi longo Foi longo Desfaz a inversão de 5-1 O Durval Muita vibração aqui no ginásio Para São Paulo E Minas Gerais A final do CBS 2016 2016 E as mensagens Não param de chegar aqui no WhatsApp Beijo para a Maíra Vamos Minas A Marcela de Belo Horizonte Força Gabi Família Manancial com você Bola chega lá Para a Cissa Lá na saída Tentou no fundo A Elisa E botou na quadra Ponto de Minas Gerais Se ela quis exatamente fazer isso Nota 10 e meio né Quebrou Quebrou a defesa Do fundo Da quadra de São Paulo Vai para o saque a Jaque Olha a Gabi Que bola Da Gabi Em cima da Figueroa Ponto Para a seleção de São Paulo São Paulo escondeu muito bem Essa característica de Acelerar as bolas para as pontas E com isso Está se valendo Tendo muita vantagem 22-18 Pé de tempo A seleção de Minas Vamos aproveitar Para ler alguns what's aqui Bora Minas Vamos ganhar essa Bora Nath Prima Heleninha De Uberlândia É sim A Paulina É sobrinha da Fofão Olha aí Está no sangue então Está no sangue Vamos lá Nathália Paraná Enviando boas energias Da família Souza Jaqueline Prima da Nathália Aqui em patrocínio Todo mundo ligado Torcendo pela Cissa Número 12 de Minas Roberto Avatar Tata Santa Luzia na torcida Por Minas Ticarlin Cissa Neles Ticarlin Vamos Minas Belinha Estou torcendo por você Volta para Uberlândia E faz aquele churrasco Com a Bolsa Atleta Meu orgulho Um beijo para a Bela E a Nath Tainan de Uberlândia Minas Gerais Coloca a Cissa A Cissa joga muito de ponteira Coloca ela de ponta Beijos da Mona Vem para o ataque A Kimberley Mas mandou na antena Ponto de São Paulo E foi Foi bem na nossa frente Cláudio A tabola tocou Primeiro na antena E depois foi para Cláudio de São Paulo Lembrando que logo Após a partida Teremos a solenidade De premiação Vamos transmitir A solenidade De premiação Vamos estar gravando Também E colocando No Youtube Bloque Marcou bem a Gleice Agora Ponto de São Paulo É A Natália Fez a escolha certa Mas Encurtou demais Seu levantamento Não deu tempo Da sua Companheira A Gleice Chegar na bola E aí Acabou Ponto final 25 São Paulo 18 Minas Gerais São Paulo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Afeira 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 Vamos São Paulo vencer mais essas Beijo especial para Duda A mocidade da igreja torcendo por você De São José dos Campos Duda traz a vitória em homenagem ao aniversário Do seu irmão hoje A família da Duda Mandando o recado Carina Souza A Flau está torcendo muito aqui de Campinas Tia Sônia em São Paulo Torcendo por você, você achou Vamos Carina, número 5 A vitória de vocês, Londrina Na torcida, Luana, Eder E Isa Oi Londrina, minha terrinha Atletas de Minas São especiais São guerreiras São competentes É, estou pensando aqui Vocês deviam ir lá no chinês Vai lá no chinês O rango é muito bom Você está fazendo uma leitura labial? É Será que é muito caro lá? Está perguntando o Neuri O Jandré falou Não, deixa que eu pago Deixa que eu pago Estou com a grana Boa essa Luana, papai e mamãe estão na torcida por você e por Minas Gerais Oli quer dizer Olímpico Ah, tá O Marcelo do Oli Olímpico É O-L-Y Muito bem A gente é de fora Agora não sabe, né? Agora aprendemos mais uma Viu, Ladir? Você queria saber o que é Oli? É É Olímpico Meu Deus Mas quem vai endovinhar isso? Por exemplo O cara vai para São Paulo Não vai para São Paulo Vou para Sampa Ah, sim Muito bem Paranaguá, por exemplo Lá no Paraná É Paris-Naguá, né? O que está sofrendo aqui O nosso lado É o pai da Isabela Está, né? É Ó, sabe A Belinha Sabe de onde a família da Belinha também? Lá do Tocantins A mãe dela está aqui, ó Belinha Sua família do Tocantins Na torcida Bom trabalho Você está jogando muito Tocantins na torcida por você É Mari, Lúcia, Ana, Rita e Marcela Aí mais um ponto de São Paulo Um a um No começo deste segundo set Ponto de Minas, aliás Exatamente É que trocou de lado Eu estava olhando aqui para o celular Bola toca no bloco e cai Ponto para Minas Gerais Ponto para Minas Gerais Estava bem marcada a central de São Paulo A Karina A Karina Malakias E Para piorar o levantamento foi muito baixo Com isso Se aproveitou o bloqueio de Minas Fazendo o segundo ponto do set Levantando a Jaque Olha o ataque da Gabi Foi bloqueado Voltou para ela Foi para a diagonal Alongou demais Ponto de Minas Gerais Ponto de Minas Rapaz, eu vi essa bola dentro Então eu já sei Se equivoquei, meu Homem, seu menino Gostou dessa do Se equivoquei, meu Se equivoquei, meu Meu Deus do céu Tudo erado Ensina inglês para nós Que português nós já sabe Bola na paralela Proção Ponto de São Paulo A Karina Conteira São Paulo É o melhor O jogo dela até hoje O que está derrubando bola É brincadeira Saque na rede Da Karina Souza Ponta de Minas Foi o elogiado Meteu o saque na rede Claudio Pancada Da Duda Teve defesa E aí Minas faz um pontaço Muito comemorado A defesa da Natália Foi simplesmente de reflexo Mas espetacular Minas na frente E vibra O Silvio Lá em Cássia Devia ter vibrado Com a defesa Da prima dele Viu? Prima ou sobrinha? Não estou lembrado Se ela é prima ou sobrinha Do Silvio Saque da Glaice Voltou de graça Não aproveitou A bola de cheque Foi para o corredor A Duda Ponto de São Paulo A própria Natália Acusou Bola dentro Lá É um ataque devagar Sem muita força Por cima do bloqueio Na direção Cinco Da quadril Sacou lá A Karina Malaquias Ela toca no bloque Da Diana Ponto de São Paulo Seria Diana É exatamente o que está falando O técnico de Minas O duplo foi nela Ela foi na saída Tinha ficado sozinha A número 8 de Minas A Elis Olha a bola No fundo lá Ponto para a seleção mineira Marca dois toques A arbitragem da partida Vai para o saque A Elis Bola por cima Bola por cima Da Duda Ponto de São Paulo É desse expediente Que tem que se avaliar Minas Gerais Acelerando as bolas Pelas pontas Com as centrais Puxando Segurando as centrais De Minas Aí fica difícil De fazer o bloqueio Vai para o saque A Gabi Natália levanta Figueroa Ponto de São Paulo Bola tocou na antena Exatamente Tocou na antena A bola Ponto para São Paulo E a bola é fora E essa bola é fora Bola da Figueroa lá Ponto Ponto São Paulo 7 a 6 Agora no marcador Na frente a seleção de São Paulo Boa bola Que linda bola da Duda Atacou sobre o bloqueio Ponto de São Paulo Ponto de São Paulo Bola lagada lá pela Figueroa Deu defesa A Duda também tentou Uma lagada A Belinha Ataque da Cissa Não passa pelo bloqueio Ponto de São Paulo Você concorda comigo Cláudio? Quantas bolas aceleradinhas No bloqueio Voltou no pé 99.99% O senhor não vai concordar comigo não? Concordo É que eu fiz assim com a cabeça É, mas o internauta não vê Não vê Não tem uma câmera na gente aqui Mais um bom saque Da oposta de São Paulo A Belinha pra Figueroa Lá no fundo Pega lá a Karina O ataque da Duda Fica na rede Vai fora Ponto de Minas Gerais 9 a 7 Ficou muito na rede Atacou quase que no metade No meio da rede Logo após a partida Você acompanha a solenidade De premiação E o cheiro de churrasco Aqui eu vou ter que contar Um negócio meu amigo Tá de doer Eu acho que eu tô Com o estômago Dando volta Aqui ó Igual uma bailarina De Maquiadeus do ventre O estrombo Estrombo Bom saque Da Cissa A Jaque levanta Pra Duda Tenta no fundo Pega a Belinha Vem A Natalia E comete os dois toques Aí fica difícil Sofre o pai da Belinha Aqui ao lado da gente Viu Mas ele tem que ter orgulho Porque A filha dele joga Muito A Belinha Líbero Termina Passa lá Figueroa No fundo Pegou a Duda Dois toques Também da Jaque Dois toques Lá Dois toques Para não ficar Ninguém com inveja De ninguém Ela baixou A cabeça Imediatamente Admitindo Que cometeu Os dois toques Vai no bloco Aqui o bloqueio Da Gleice Ponto Da Seleção Mineira Atenta Atenta Não deu tempo De fazer a tomada De impulsão Correta A central Diana de São Paulo Levou a bola No pé Da Gleice Tudo igual Dez a dez No erro de ataque De São Paulo Aí a professora Pergunta pro Joãozinho Fez a lição de casa Joãozinho Não fiz não Professora Mas por que Que você não fez Joãozinho Porque eu moro Em apartamento Dez a dez Para parar do jogo Rapaz Se eu fosse metade Da malandragem Do Joãozinho Estava feito na vida Meu Deus do céu É sempre o Joãozinho Ele sabe tudo É igual ao pica-pau O Joãozinho nunca perde É ele e o pica-pau Não sei o que aconteceu aqui O nosso ato se apagou agora Não sei se não está ligado Aí na bateria Estamos temporadamente Sem o ato aqui Viu moçada Estou falando desde o início Do primeiro set São Paulo usa da mesma estratégia Acelerando muitas bolas pelas pontas E vez por outra Uma bola pelo meio Mas a maioria absoluta As bolas é acelerada Para as pontas Principalmente na entrada de rede Ponto de Minas É, tocou na Duda 11 a 11 Tocou na Duda Ela admitiu o plantamento Ponto de Minas Gerais Você vê aí o Ben Cardino Está preocupado Pega lá a Karina Souza Uma bola largada Ponto para a seleção de São Paulo Aí a mãe pergunta Joãozinho como é que foi na escola Foi bem mãe E fez tua boa ação hoje Fiz sim mãe O que você fez? Ajudei uma veinha a atravessar a rua Mas não foi fácil não Mas por que Joãozinho? Porque ela não queria atravessar de jeito nenhum Bola batida para fora É ponto de Minas Gerais Para fora sim senhor E muito para fora Sem deixar margem de dúvida 12 a 12 12 a 12 hein 12 a 12 para quem mesmo? 12 a 12 para quem mesmo Ladir? É para Minas Está com uma falta da bola Então Que bola Que bola Virou a Karina Souza Que defesa da Paulina Veio de graça Veio de graça para a Elis Bola de cheque Ela não perdoou Ponto de Minas A bola foi tão forte Que a Líbero Defendeu Segurando Fazendo controle Mas mesmo assim Veio de cheque Para a Mineira Fazer um ponto De primeiro De prima Para Minas Gerais Vencer esse jogo Vai ter que apostar Num saque Muito forte Para complicar Bastante A recepção De São Paulo Que com a bola na mão A levantadora Está destruindo O bloqueio de Minas Vai para o saque A Milena Recebe a Belinha Levanta a Natália O ataque da Cissa Desveola o bloque Ponto de Minas Gerais Tudo igual Diz que estava jogando Brasil e Portugal Ladir Falta na entrada Da área E o Pelé Prepara para a cobrança E o jogador Do Portugal Tudo de costa Para a barreira Escuta Vocês vão ficar de costa Oh mas é claro Mas por que Porque nós vamos perder Um golaço desse Ah não gostei Não Retiro Tem a gravizadinha Que eu dei Ah você Falar mal do Pelé Você está errado Olha o bloque Jaque Pelé é unanimidade mundial Meu amigo Melhor do mundo Toque na rede Foi da Cissa Ponto da seleção de São Paulo A unanimidade é o que? É burra Isso aí é o que dizem A unanimidade é burra Por que? Por que? Ah todo mundo fala isso Todo mundo repete É besteira falar isso Por que? Menos eu Por que que é burra? Não é não Quer dizer que Todo mundo concorda Com uma coisa só Alguma coisa está errada É todo mundo concorda Que Deus existe Está errado? Não mas aí é Deus Não mas é unanimidade Aí é Deus Aí é Deus Não Essa frase aí não cola Alguém falou Acharam bonito Todo mundo repete Isso aí não é verdade Não concordo Olha o ataque da Cissa Defesa embaixo Pega a Paulina Levantando Pancada da Loh Ela sai saltitante Para comemorar O ponto de São Paulo 16-14 É o tempo técnico Vamos ver se voltou Aqui o nosso Hades Enquanto isso Avisar os meus amigos Que eu estou sem O Whatsapp Mensagens Por favor Pelo Whatsapp Da CBV TV Infelizmente Estou Incomunicável E o número do Whatsapp Toda hora aparece Na telinha aí O Whatsapp Da CBV TV Pobre é uma desgraça Ponto de Minas Doeira do Saque Do Saque de São Paulo A bola foi no meio Da rede Para baixo Quase um batata E vai a Cissa Para o saque É o número 12 Mineira Sacando aí a Cissa Bom saque dela A Júlia pegou lá fora Passou a Duda Belinha Capricha no levantamento Para Figueiro A bola volta Pega a Diana Olha a Loh Bloqueada Bloqueada E foi pela Natália Meu amigo A levantadora É E vibra muito Aqui no Minas Gerais Olha a Loh Cravou a bola Loh Ponto de São Paulo 17 a 16 Mas é interessante Com certeza O Trago de Minas Deve ter observado Ela é alta Mas ela ataca Com o braço Muito flexionado Portanto Passando bem próximo A bordo da rede Então é É posicionamento De mãos Para segurar o ataque Da Loh Saque de Rio Ponto de São Paulo Ponto de Minas 17 a 17 Segue equilibrado o jogo Pega a Belinha Natália Vira Minas Gerais 18 a 17 Foi na rede O bloqueio De São Paulo Mas eu insisto A levantadora De Minas Gerais A Natália Ela vai ter que acelerar Mais ainda as bolas Fazer igual A levantadora De São Paulo Porque senão Não tem chance É mas ela forçou Bem agora É 19 a 17 Abre dois pontos De vantagem Pega o tempo O tag do São Paulo O que é que ele marcou Ele deu ponto Para São Paulo Ponto de Minas O que é que está bravo Aí o Banco Mineiro Alguma coisa Que aconteceu na rede Provocação Talvez Acho Mineirinha Gente quieta Mas não pode mexer Com as mineirinhas Não Viu Nossa Senhora Mais um ponto Para a seleção mineira Abre três de vantagem Desfaz a inversão O técnico de São Paulo Perfeitamente Levantando a Natália Pancada Pancada Gane ponto de São Paulo Ponto de graça Ponto de graça São Paulo Deu mil nacionais Agora Diana minha linda Você com tudo fica com Dá pra entender aqui Já ganhou beijos Tia Marta Barueri Aqui hoje estamos sem energia Está em manutenção Estou sofrendo Mas os narradores ajudam muito Abraços Ah valeu Vai pro saque lá A Diana Bom saque dela A Natália Explora o bloqueio A Gleice Ponto de Minas Gerais Vai se aproximando Minas Do final aí Pra vencer o sete Olha está com A um pé A um pé A um passo Aquela costelinha de chão lá Aquela fogo de chão lá É de pitanga no Paraná Viu Ladir Passaram aqui O povo danado de marvado Nós comemos pão com linguiça Aqui é mole não É Seco Sem uma maionese Um vinagrete Nada E nem é uma frimeza É uma linguiçinha É mas a Cissa Não quer saber Se tem linguiça Ou pão Ela mandou no meio da quadra É ponto de Minas É Tudo leva a crer Que vai ser empatado o jogo Minas deve vencer O segundo sete O Vitor Hugo Alcântara Se a sua namorada Merece Então a minha também Beijo Jaque Assinado Júnior Abraços parceiro E ele falou aquilo a D Por favor Não cantem É o amor Mas aqui não é o internauta Que manda Somos nós que mandamos Então vamos lá Ladir É o amor Vai ficar com vergonha Levantando a Natália Olha que bola largada Foi embaixo lá Jaque pegou A Paulina levantou De trás mandou a Duda Belinha salvou o time mineiro Paulina pegou Jaque no capricho Agora na ponta Pro chão Carina Souza Ponto de São Paulo Espetacular a recuperação De bola da Belinha Mas o bloqueio Não chegou a tempo De fechar o ataque de São Paulo Pedrinho do Oli Diz que Oli não é um bairro É o Olímpico Clube Time da Luana Estefani de Minas Na temporada passada Diz o Pedrinho do Oli Tá explicado agora né Mas como é que ele vai Indovinhar meu É Eu penso que a gente Tem bola de cristal né É Vamos ganhar Minas A gente sabe que vocês São guerreiras Lutem até o fim Porque a torcida está em peso É o Samuel Amigo da Maria Cecília Mais conhecida como Cissa Beijos pra Estefani de Minas Estamos na torcida Por você Toda a família Pauli, Roberta E sua mãe Torcendo Um abraço pra Luana Assinado Vitória Nunes Vamos Minas Gerais Vamos Estefani Tio David Está torcendo por você Saudades lá de Vitória do Paraná Que joga em São Caetano Agora A Vitória Oh Ah eu sei quem quer Muito Saudades também Garotinho Sucesso pra você E um beijão Viu Aí o 24 Ponto Minas Gerais Chega Ao 7 Para empatar o jogo Vai pro saque lá Natália Lá no fundo Pegou a Paulina Jaque Ajeitou Pra Gabi Contra-ataque de Minas Gabi no meio Jaque Na ponta Vira mais uma bola Carina Souza Ponto de São Paulo Tira um set point Tem mais três ainda Seleção de Minas Paraná perdeu ontem Um 24 a 20 Vamos ver se São Paulo Consegue Encostar Ou se Minas fecha agora É só trabalhar a bola Levantou a Natália Ataque de trás Lá da Figueiroa Jaque Pra Duda Que bela pingadinha No chão É ponto de São Paulo A Natália disse que não Natália disse que não Olha aí Só se pegou do lado É Mas se pega do lado Ela sai lá na placa da gol Lá né É Mas a Natália não reclamou tanto Então deve ter tocado no chão também 24 a 22 Agora pode acabar Mas não acaba Bloqueio de São Paulo 24 a 23 Só tem mais um set point A seleção mineira Vai morrer uns dois mineirinhos Hoje a tarde ainda Viu? Pede tempo O Ben Cardino E a Belinha Mergulhou pra esquerda Pôs a bola na mão Do levantador Que fez um Belo levantamento Mas O ataque Ficou no bloqueio de São Paulo Vai São Paulo Vai com tudo Estamos aqui na torcida Por vocês Chamamos Diana Mãe Júlia Tatiana Elvis Elayne Vó Odete De Barueri Força Karina Souza E meninas Vamos comemorar o título Comendo muito queijo mineiro Tio Alcides De São Paulo Arrasa Diana Mostra todo o seu potencial Beijos Lilian De Barueri Mariana E toda a família Moraes Torcendo Minas Arrebenta Coloca a Luisa Diana é orgulho Da cidade de Barueri Quem diria que aquela menina Que aos 12 anos Ficava no banco Chegaria tão longe Como a seleção brasileira E essa final de seleções Orgulho da família Chamamos Saline Raul E Tio Nego Bola Fora Bola Fora Ponto São Paulo Encostou Tirou 4 set points A seleção de São Paulo Bem que você falou né Paraná perdeu Com 24 a 20 E Minas Deixou São Paulo Encostar agora E agora pode acontecer De tudo né E agora vai a 26 Bom saque A Belinha pegou Levanta a Natália Tá um pouco longe O bloqueio aborteceu Pode acontecer Uma virada aí Pega o bloque Bola vem pra cima O ataque no fundo Duda Tudo deu certo Pra São Paulo Agora Tudo deu certo Point pra São Paulo Meu amigo Mas defendeu muito O time paulista É uma bola perdida Foi recuperada Essa vantagem da levantadora Pequena Viu Ladir Mas você viu Ela olhou pra ponteira Antes de fazer o levantamento Muito pro centro 25 a 24 Agora é 7 points Pra São Paulo Explora o bloque Muito inteligente Ali a Gleice Agora ponto de Minas 25 a 25 Agora quando o São Paulo Ia fechar o set Com muita sorte A Gleice Explorou o bloqueio Sorte e habilidade Explorou o bloqueio De São Paulo Empatando o set Em 25 a 25 Vai Gleice Bom saque da Gleice Duda Duda Ponto pra São Paulo Novo set Point São Paulo 26 a 25 1 a 0 São Paulo Foi buscar Um 24 a 20 Pode até Perder o set Não tem problema Nenhum Mas Chegou muito Aí a Belinha Natália Defesa no fundo Levantou a Diana Olha a bola Veio de graça Gabi Gabi Bola pro chão Ponto de São Paulo 27 a 25 O time mineiro Ficou reclamando Um dois toques E o árbitro Deixou seguir o lance São Paulo Virou Venceu Fazendo 2 a 0 Agora com 27 a 25 É Tudo se decide Num lance desse Né Eu honestamente Eu vi dois toques Também O senhor também Viu Cláudio Dois toques Eu fiquei Fiquei Achando que foi Viu Ladir É Mas foi Não quis falar nada Não mas Torcida muito grande Pela equipe paulista Familiares e amigos Bora São Paulo Vai Gabi Meu amor Alcântara Olha o bolso atleta Do São Paulo Diz o Alcântara Aguenta coração Vamos Minas Vamos Luana Volta Stephanie Laurinha do Camarão Que maravilha Vai São Paulo Queremos churras Na casa da Cátia Em Lins Mãe da Milena Na camisa 10 Com direito A Open Bar Beijos Da Naná De Guaramirim Santa Catarina A Lara Ribeiro Do Olímpico Merecia um lugar Na Mineira Bruna De Belo Horizonte Família Da Maiara Vitória Camisa 2 Minas Convida As paulistas Para comer Um pão De queijo Vamos Luana Pelo apoio Dado a filha Não vejo Vejo a hora De matar A saudade Amanhã Te amo Sua mãe Neia Força Foco E Fete Te amo Prima Beijos Da Rosinha Mandando Recado Para Lô Vamos lá Elis Linda Contamos Com seu talento Divanda Reginaldo Júlia De Belo Horizonte Oi Leia Minha Cláudio Ué Não mandou Nada Nem o nome Oi Leia Minha Eu li Mas não tem Nada Não tem Nome Não tem Nada Foto Aqui da Vitória Giovana Do Rio De Janeiro Campeãs Da primeira Etapa Do Circuito Banco Do Brasil Do vôlei De praia Sub-19 Em Saquarema Hoje É o Luciano Vilalba Do jornal Pássia Um abraço Para Maristela Mãe da Belinha Aí na arquibancada Com a bandeira De Minas Gerais Duda Seu pai te ama Estou na torcida Aqui Duda Seu família De Valência Interior Do Rio Torcendo por você Começando O terceiro set E o primeiro ponto É de Minas Gerais Que buscada De São Paulo No set anterior É bem o que você falou Paraná Tinha 24 a 20 Perdeu E aconteceu Com Minas Gerais Agora E esse primeiro saque Da Natália Levantou de Minas Ia pra fora Foi no peito Da Libro Estava lá Na linha de fundo Pega ali A Paulina Que pancada Que pancada Da Karina Souza Ponto de São Paulo É Levanta demais Essa menina De São Paulo Ela está quebrando Toda hora O bloqueio Na primeira intervenção Desse rally A central Karina Atacou Minas defendeu E no contra-ataque A Karina chamou de novo E ela meteu Uma bola rápida Pra sair Da que ponto De São Paulo Natália levantou Paulina fez Uma defesaça E na sequência Já que acabou Cometendo dois toques Mas era uma bola Muito rápida Muito difícil Foi dois toques Não tem nem o que reclamar Saque da Glaice Sem não Se não ia sair Lô Vira mais uma Ponto de São Paulo Agora ela pegou Lá em cima Estendeu todo o seu braço Uma ampla Abertura No alcance Explorou E o bloqueio De São Paulo De Minas Mais um ponto Pra São Paulo Vai pro saque A Karina Malaquias E dois toques Também na Natália Quase que ela nem esperou O hábito apitar Ela já saiu Se lamentando Foi tão caracterizado Que ela mesmo Se condenou Fez uma Uma auto Cobrança Exacerbada Aí o árbitro Marcelo Leandro Do Rio de Janeiro Bola fora Pra um pouco Foi pra fora Sim senhor Saiu pra fora Entrou pra dentro Subiu pra cima Desceu pra baixo Opa Vai dançar agora Aí a Diana É Dá uma dancinha Deu ré pra trás Ré pra trás Eli sacando Recebe a Duda Levanta lá Já Exatamente pra Duda A bola correu na fita Duda ataca De novo Bola fora Pé de desvio O árbitro não viu E não houve também Não ia ver Porque não houve Ponto de Minas Olha lá Quase que derruba O fiscal de linha lá Na verdade Não é nem fiscal de linha É juiz de linha Vai pro saque A Elis Bom saque Voltou de graça Não aproveitou A bola de cheque A Luíza Explora o bloqueio Alô Ponto de São Paulo É Deixou de fazer o ponto A Mineira Num babola de cheque Deu devagar Em cima A defensão Que estava Na seis Fundo de quatro São Paulo E no contra-ataque Alô Oposta Pontuou mais uma vez Pra São Paulo Tudo igual Quatro a quatro Vai pro saque Vai pro saque Alô De graça De graça Aí ficou fácil Melzinho Na chupeta Pra Duda Cinco São Paulo Quatro Minas É erro de paz Da Mayara Da Mayra Sacando a Lô Muito bom Saque da Lô Belinha Põe em casa Jaque Duda Pega no bloque Estava ligada Lá Diana Duda de novo Lá no fundo A bola vem pro meio Tenta a defesa Natália Cai e não faz Não consegue Ponto de São Paulo Será que o Fábio Lá em cárter Está assistindo Ou está dormitando Após o João Eu acho que essa hora Ele está babando Na fronha Viu lá dentro Ponto direto Mesmo assim Vamos dar um abração Pra ele Pô, mandar que Fica registrado Aí depois vai pro YouTube É, e pra Gi também, né A Gi não está dormindo Não estava Bando na travessia Está lá Com certeza Atenta a esse jogo Beijão mais uma vez Gi, querida Sacando o Lô O Fábio vai te pegar Viu Ué Alô Opa Uma bola não Tão forte Não tão difícil Na frente ali Da Gleice E é oitavo ponto E é tempo técnico Primeiro tempo técnico Do terceiro set Deixa eu aproveitar Pra ver Algumas mensagens Aqui Nervosa Pra caramba São Paulo Vou Nelson Vou Nersi Torcendo pela neta Júlia Canezim Fala aí os nomes Do senhor Nelson E dona Nersi A voz de Júlia Canezim Sempre na torcida Está falado então Bora Minas Raça Cissa Mostra o que sabe Minas Faltou a assinatura Vamos que vamos São Paulo Beijos pra Paulina Carina Jack Diana Força Virgínia E Bia Vilarinho De Osasco São Paulo Pai da Carina Vocês dão um show Bela transmissão A melhor que já vi Parabéns Ó Muito obrigado Eu quero replay Leia de novo Leia de novo O pai da Carina Disse aqui Vocês dão um show Bela transmissão A melhor que já vi Parabéns A Carina Souza Flau Torcendo muito Aqui de Campinas Muito obrigado Tia Sônia De São Paulo Torcendo muito Pra Carina Souza Você achou É o recado Aqui da moçada Lá de São Paulo Agora precisava saber Se é a melhor Que ele já viu Hoje né Aqui na internet Ou Você já está pedindo demais É que eu gosto Das coisas Muito bem explicadinhas Nos seus Mínimos detalhes É lógico Foi a melhor Que ele viu Ouviu E viu Na vida dele Ah Então está explicado Você é Você é Manda lá Manda lá pro Boninho Quem sabe eles levam a gente Pra Globo Mas o que que é isso Vai mandar a bola No meio do pagode Agora Alô Mandou por cima A Maíra É Mas teve toque na rede Ah não Ele deu o desvio Deu o desvio Deu o desvio Mas desvio no bloqueio Foi o Fernando Lá no fundo Que deu o desvio Ninguém em São Paulo Olha aí Ladir Veja aí Acho que pegou Hein Ladir Na Quica de nada Foi alto Olha a bola rolando Pegou sim Ladir Olha a bola rolando Ladir Você pode passar mil vezes Mil vezes Vai dizer que não pegou Olha o Jandrei Falou que pegou O Jandrei tá dormindo Não pegou nada Eu vi a bola Saí rodando Ladir Não pegou Não pegou Ele tem imagem melhor lá Nossa aqui Nosso retorno aqui Não é tão bom Quanto a imagem que ele tem lá Mas você mesmo fala Que meu olho é de Lince Então É mas é um Às vezes cansado também Porque quatro jogos Não é fácil Nem Lince aguenta né Bola boa Bola boa Ponto de Minas Gerais Com a Kimberley Você viu o que é Um ataque Um saque na diagonal A bola foi longa Longa Vai pra fora Fara Fara nada Dentro da quadra Ponto de Minas Gerais E sabe onde é que foi não Lá onde o vento Encosta o Cisco Torcedor do Brasil Aliás O Silvio Luiz Foi embora Não esperou a final Tem uma passada aqui É Sacou lá a Luana Pega a Paulina Levanta a Jaque Bola largada ali Pelo meio da Diana Devolve a Gleice Jaque Fez a China A Kimberley recebe Levanta a Luana Kimberley ataca pro chão Ponto de Minas Gerais Ponto de Minas Exatamente equivocado O bloqueio de São Paulo A Duda puxou A sua central Lá junto Com a cadeira do árbitro É a bola Era curta Favoreceu totalmente O ataque de a Ronaldo A Kimberley Tempo de São Paulo 9 a 7 Minas deu uma encostada aí Você viu o que é Um erro da arbitragem Um erro da arbitragem O que é que ocasiona Vamos meninas Do São Paulo Beijos em especial Pra Duda Assinado Sua irmã Maíra E seus sobrinhos Gustavo e Miriam Interessante Passou Quatro vezes No replay A mão de ferro Da levantadora De São Paulo Com a central De Minas E sempre as levantadoras Vencem As mãos de ferro Viu Cláudio É impressionante Via de regra né Bora Minas Vamos ganhar essa Bora Nath Prima Heleninha De Uberlândia Boa tarde pessoal Da transmissão Desejamos a todos Um ótimo domingo Um abraço Pra toda a família Alcântara Em especial Para a fisioterapeuta De São Paulo Cristina Alcântara Heloísa Natalia E Rafael De São Paulo Estamos assistindo A final aqui Em Cacoal Rondônia Primo e amigos Torcendo pra Carina Torcendo pra São Paulo Abraço Anderson Jadel Diego E Nana O Naná Bloqueio Mineiro Caiu a bola Ponto De Minas Gerais Marcaram A Duda A Duda Está Para sair do jogo Faz inversão De rede Faz a inversão De rede O técnico De São Paulo Colocando A levantadora Júlia E a Gabi Ele ganha Um atacante a mais Entra a Gabi Que é oposta Lá na entrada De rede Vai pro saque A Luana São Paulo Ainda na frente Um pontinho 9x8 Recebe lá Paulina Ataque da Duda Pra fora Pra fora O segundo erro dela Um na entrada Outro na saída E aquela vantagem Boa Que tinha São Paulo Foi pro espaço Já queimou A gordurinha 9x9 Prepara-se lá A Luana Pra fazer o saque Forçou muito Mandou fora Ponto Pra seleção De São Paulo Forçou muito Você que não me zoou Ela exagerou Na força Mas é a mania Que esse pessoal Tem de sacar Forte Na paralela Poxa vida Se você vai Pra Diagonal A probabilidade Da bola ficar Dentro da quadra É bem maior Joga a bola Pra cima Ali a Kimberley A Belinha Joga pra lá Júlia levantou Na medida Pro ataque Da Gabi Pela saída Ponto de São Paulo A levantadora Que entrou agora De São Paulo A Júlia Também acelera A bola É o padrão De levantamentos Pedido Pelo técnico De São Paulo Duda Levanta A Luan Bloqueio De São Paulo Em cima Da Maíra Pegaram a Maíra Bola lenta Bola alta 12 a 9 São 3 pontos A vantagem Sacando a Duda Bom saque Da Duda Pra fora A bola da Kimberley O hábito Deu o desvio Deu o segundo hábito Deu o desvio E pegou Agora pegou O primeiro hábito Deu fora O segundo hábito Deu o desvio Agora pegou Com certeza Mas a Kimberley Antes não pegou E a Kimberley Falou Pegou Quando ela viu Que o hábito Deu o ponto Ela ficou mais tranquila 12 a 10 Duda Levantamento Da Júlia Bom ataque Agora ponto Da seleção De São Paulo 13 a 10 É uma grande seleção E a Karina Ponteiro de São Paulo Foi atrevida Agora Foi pra cima Da Kimberley E olha a diferença De estatura E mesmo assim Ela explorou Com muita Propriedade Do bloqueio De Minas Gerais Fazendo mais um ponto Pra São Paulo Bola toca na fita Pega a Belinha Levanta a Luana Tentou ataque a Gleice Vem buscar A Júlia Bola vem de graça Belinha Luana Pra Kimberley Ponto de São Paulo Ponto de São Paulo A Kimberley ficou irritada Ali na rede Mas a Gabi A Karina Central de São Paulo Foi De uma covardia Total Não deu a menor chance Pra atacar De Minas A Kimberley Passar a bola Se quer Pro lado de São Paulo Fez um chapéu Em cima da bola A Stephanie Joga muito Diz a Amandinha Entrevistem a Stephanie Categoria Sub-15 Da UZIPA Feminino Torcendo por Minas E pela Stephanie Principalmente a Amanda Isabelão E Maria Luisa Na torcida Para Mari Figueiru Um beijo Do tio Hernande Belo Horizonte Mais o Ates Aqui Tem muito Ates Chegando Torcendo Para as meninas Das Gerais Gol Minas Pro Vôlei Esquilo Reis Estamos aqui Torcendo Vai Tetê Sua mãe Vai morrer Stephanie A Tetê A Stephanie Um grande abraço Para a Stephanie Pede o Alcântara Para parar Com essa amelação Saudades João Vitor Recomeçando Aí a partida Agora a Gleice Explorou bem O bloqueio Lá da Gabi Para marcar Mais um ponto Para Minas Gerais Esse é o primeiro ponto Ela só podia fazer isso Estava emparedado Com o bloqueio Altíssimo De São Paulo Para cima dela Ela foi inteligente Explorando o bloqueio Vai para o saque A Luisa Bom saque Da Luisa Júlia Defesa Lá da Luana Gleice tentou Levantamento Da Karina Ataque da Gabi Luana Puxou Para Kimberley Lá no fundo Foi buscar Duda Luisa recebe Luana Caprichou Para Gleice Olha a bola Olha a bola lá Na ponta Para o ataque Da Karina Ponto de São Paulo Depois de um bom rali Ponto de São Paulo Karina é um dos destaques Serão o maior destaque De São Paulo Hoje Número 5 Número 5 Ponteira Karina Barbosa Santa Luzia Na torcida Por Minas Ticarlin Cissa Nelas Ticarlin Nadire Frank Santa Luzia Na torcida Por Minas Saudades da Belinha Hashtag Gol Minas De Itim Dilbelândia Tocou ali no bloqueio Foi para fora Ponto de Minas Gerais É o décimo segundo ponto Pegou na testa Pegou na testa Agora da Karina de São Paulo A central Tainá de Uberlândia Belinha mostra O que é bom Para essas meninas Bora Minas Tainá Santos Força Lohaina Saque na rede Saque na rede Da Kimberley Ponto de São Paulo 16 a 12 Temos a parada técnica Que hora Para errar o saque Que hora Vamos Minas Eu acredito Vó da Maíra Em Belo Horizonte Silvio de Cascavel Paraná É prima Simla Diranate É filha da Ivete Minha tia madrinha Falando lá da Valeu Silvio É isso aí Você viu Há quanto tempo Que ele mandou Isso aqui Agora que eu estou Conseguindo ler Não estou parando De ler Belinha Família toda Reunida Assistindo Beijo de todos Vamos lá Belinha Arrasa Como sempre Beijos Jecão Ei Jecão Aquele que falou Para não cantar Lá é o amor Ele só não fica o bravo Por questão de parabéns Pela transmissão Mas na próxima Vamos cantar Fazer a vinheta Da Carmen Silva Da Carmen Silva No final a gente faz Isso Como é que é o comecinho Só Eu já sofri E até chorei Sozinho Sem Ninguém Ei Lasqueira Olha o saque Da Karina Ponto de São Paulo Abre cinco pontos Estando no Terceiro estágio Último estágio Do sete A equipe De São Paulo E o cheiro Da costela Continua aqui Viu Ladê Pelo amor Do meus filhinhos E o senhor Não está escutando o cheiro Eu faço de conta Que é cheiro De outra coisa Pelo amor Dos meus filhinhos Nós comemos Pão com linguiça Moçada Que beleza Usou bem o bloco Agora a Glice Para marcar o ponto Mineiro Décimo terceiro ponto E o quadro Que eu recebi O cara Enliou No espeto Amarrou Um monte de palha De milho E colocou em cima Das prazas Mais alto Isso aqui É uma palha assada Palha assada Meu Deus do céu É pra acabar Viu Jack Foi pra fora Agora a Karina Malaquias Ponto de Minas É Mas foi baixo O levantamento Um dos poucos Erros Dessa levantadora Espetacular De São Paulo A número 12 Jack Vai pro saque A Glice Bom saque Olha a bola Pra Duda Toca no bloco Pega lá Jack Levantou a Malaquias Ouvidoria Dos jogos Ele me disse assim Se eu soubesse Que a imagem Era tão boa Eu tinha ficado No Rio Não viria Pra Alagoas Tá vendo Então passe lá Um e-mail Pra CBV Lá no ouvidoria No fale conosco Lá Tá certo Olha a bola Tá espetada Ela tirou Tirou e passou Ponto de São Paulo O que que fez a Lô Agora meu caro Agora se redimiu Daquele erro grotesco De antes Buscou uma bola Perdida com a mão direita Da Canhota Fazendo um ponto Importantíssimo Para as pretensões De São Paulo E a Elis também Tinha se pendurado Na rede ali Exato Então dois pontos Pra São Paulo agora No mesmo lance Uh O que que aconteceu Gleice Ponto de São Paulo 20 a 15 Mas a bola passou No meio dos braços dela É isso? Eu não entendi Viu A bola passou No meio dos braços dela Ela errou o time Da bola ali Ó vamos ver Veja lá Pegou na ponta Da mão ali Na ponta da mão Ficou esquisito Ficou um pouco atrás Há um pedido de tempo Agora da seleção mineira Agradecendo também A NET Maceió Pela qualidade Da NET Que nos fornece aqui No ginásio Em Maceió Na praia de Pajussara Pra nossa transmissão Deixa eu aproveitar Pra dar uma atualizada Em mais alguns Whatsapps que estão chegando Prazeres de Manaus Olha aí que beleza Manaus Torcendo muito Por Minas Gerais Elis Gadelha Tia te ama Ah mas ela tem parede Jogando É A número 8 Elis deve ser Sobrinha Prima O time mineiro Não pode se conformar Com o segundo lugar Vamos ser campeão Gente Cruz credo Bota aqui Aí uma Uma piadinha curta Aqui ó Joãozinho Faça uma frase Com o verbo Hospedar Aí ele falou Hospedar Da minha bicicleta Quebrou Chitãozinho e Chororó Estão chateados Vocês cantam muito mal Diz a família Figueroa Que tá assistindo o jogo Oh mas que sacanagem Eu achei que vinha uma nota 9.8 Pra nós viu Mas bota eles pra narrar Ver se eles narram alguma coisa Vamos Minas Força Figueroa A torcida dos tios Zernan e Simone Nós podemos não cantar nada Eu acho que é dor de cotovelo É Nós podemos não cantar nada Mas eu acho que nós cantando Somos melhor que eles Narrando e comentando É isso é inveja Inveja da oposição A família Zipa de Patinga Manda boa sorte Pra Stephanie de Minas Gerais É o Tio Clóvis Daqui a pouco eu leio mais o Ates Olha o levantamento da Jaque Bola do fundo A Belinha Escapou da mão da Belinha Ponto de São Paulo 21 a 15 É Está São Paulo Caminhando a passo Celeres pra vitória Pro campeonato Pro título desse campeonato Mas tá em tempo de Minas Reagir Saca na rede A Milena Quem sabe o começo é esse aí O erro de saque É Ponteira Milena Duas equipes fortíssimas As duas melhores da competição Chegaram na final Fizeram por merecer Embora eu tenha gostado muito Muito Da equipe do Rio Grande do Sul Se bem que eu sou suspeito De falar né Levantamento da Jaque No chão No chão de Ana Ponto de São Paulo 22 a 16 E pra fazer mais justiça ainda Não posso dizer que Rio de Janeiro também podia ter chegado a final né Podia Tanto é que foi terceiro colocado Vai receber a medalha de prata De bronze Prepara-se pra sacar lá Alô Bola pra cima Veio Fácil ali pra Jaque Ela era pequenininha Não deu pra subir muito Mas levanta Pra Duda Explode no bloco Ela pega o rebote Diana Duda Jogou no bloqueio Na mão do bloqueio Que era da Cissa Ponto de São Paulo 23 a 16 É a bola ficou baixa Ela foi inteligente Explorou o bloqueio E deu sorte Deixa o Sarris Quer dizer que tá Tá pelada a coruja não Não tem jeito Maneia coisa nenhuma vai Minas pode buscar Com certeza Vai pro Saque Alô Veio de graça Essa bola Não matou a Diana Pega a Paulina Mas ainda tem a chance Contra-ataque Com a Duda Lá no fundo Ponto E agora é match point Pra São Paulo São oito match points Ladi É Agora é o melhor O que eu ia dizer Tá pelada a coruja Tá pelada a coruja Agora é só fechar o caixão E beijar a viúva Vai pro Saque Alô Bola fora Ponto de Minas Gerais Vai pro Saque A Cissa Quer mandar a bola Lá no meio do pagode Lá na zona do agrião No gogó da Ema Ô Silvio Luiz apareceu de repente Apareceu agora É um vadio Ele some por um tempão Ele tá cansado Desvia no bloco Ponto final Ponto final Duda Duda Termina o jogo Vitória de São Paulo 25 São Paulo 17 Minas Gerais São Paulo É campeão É medalha de ouro Fica com o título do campeonato brasileiro Juvenil Sub-19 da divisão especial Aqui em Maceió Na praia de Pajussara Parabéns à equipe de São Paulo Parabéns à equipe de São Paulo Obviamente Parabéns à equipe de Minas Que protagonizaram Junto com São Paulo Um jogaço de vôleibol É por isso que a gente acredita Que o Brasil Sempre estará No topo do vôleibol mundial Por esse trabalho Incansável De muitos técnicos No Brasil inteiro Preparando atletas Pra esses campeonatos E em consequência Em consequência Feliz Dando atletas Para a seleção brasileira Sempre ter a continuidade No topo do vôleibol mundial Ok Aí estão as parciais São Paulo 25-18 27-25 E o 25-17 São Paulo portanto Campeão do CBS Juvenil Feminino CBV TV Canal Oficial do Vôlei Brasileiro